Olá, pessoal! Namastê! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês um insight muito poderoso e muito grande que eu tive ontem durante a Masterclass, que é uma aula que eu dou todos os meses, uma aula ao vivo para os assinantes do Portal Despertar. E as Masterclass, elas são uma oportunidade muito legal da gente interagir, da gente tirar dúvidas, da gente poder, de fato, conversar sobre os assuntos que a gente trata nas Masterclass, que são sempre assuntos super pertinentes e assuntos que muitas vezes são selecionados em cima até mesmo dos e-mails que eu recebo das pessoas e do que a galera compartilha no nosso grupo do Facebook sobre os desafios e os obstáculos que eles estão vivendo no momento. E aí, uma das coisas que está me motivando muito nos últimos tempos, no meu próprio processo, porque muito recentemente eu tive essa percepção de que nos últimos dois anos, e como eu compartilhei talvez, acho que dois vídeos atrás aqui no canal, nos últimos dois anos eu sinto que eu me afastei um pouco desse meu processo de cura pessoal, né? A partir do momento em que eu comecei a produzir conteúdo mais voltado para a galera da internet, os cursos online, mesmo o Portal Despertar, nessa transição que eu fiz quando eu parei de atender em consultório por ocasião do nascimento do Gael, e aí eu comecei a compartilhar, né? Fiz essa transição profissional de realmente levar o desenvolvimento pessoal não mais no meu consultório, como eu fazia com meus pacientes, atendendo uma pessoa por vez, mas alcançando o maior número de pessoas possível. Eu sinto que eu me distanciei muito do meu próprio processo, porque toda mudança, toda transformação tem um período de acomodação. E além do que, o Gael, a gente trabalha em casa, eu e o Ricardo, o Gael não ia para a escola, então realmente assim, os momentos que a gente tinha para dedicar a... quando a gente não estava dedicando tempo ao Gael, a gente estava dedicando tempo ao trabalho, então eu sinto que eu perdi um pouco essa conexão com o meu próprio processo de cura. E recentemente, quando eu fui para a Oceane, que é em julho, né? Que eu fui participar do treinamento de OPH, que é o Oxuprana Healing, que é uma técnica de cura energética, depois pesquisem, até vou colocar os links em que eu já mencionei sobre o OPH aqui embaixo, até porque eu quero dar uma força para o PAD voltar no ano que vem para cá e levar essa técnica maravilhosa para o maior número de pessoas possível. Eu tenho percebido, percebi, né? Que... grande novidade, né? Mas é que o medo é uma emoção que mobiliza muitas coisas em mim, né? Então, o medo da opinião das pessoas, que vocês podem achar que pelo fato de eu estar aqui gravando esses vídeos, compartilhando no YouTube, milhares de pessoas assistem ou postando todos os dias no Instagram, no Facebook sobre as minhas coisas, não significa que eu não tenha medo da opinião das pessoas, isso não significa que eu não seja sensível ao que as pessoas... ao que as pessoas pensam da mensagem que eu compartilho ou... enfim, todos nós temos medos, né? E eu tenho percebido muitos medos em mim, assim, né? Então, por exemplo, durante a Masterclass, o Ricardo pega o Gael e vai dar uma volta no shopping, vai jantar com o Gael no shopping aqui perto de casa. E ele sempre chega em casa por volta de 9h15, 9h20. E ontem era tipo 15h para as 10h, ele não tinha chegado em casa. Eu estava desesperada ligando para ele, achando que tinha acontecido alguma coisa. Então, eu percebo como o medo é uma emoção que mobiliza muito dos meus comportamentos e muitas das minhas... das minhas ações, né? E claro, eu não sou a única nesse processo, né? Já dizia o livro O Curso em Milagres que tudo aquilo que não é amor é medo. Então, se você não está num estado de pertencimento e num estado de amorosidade, num estado de aceitação e dizendo sim para a vida à sua volta, você está com medo, né? Você pode dizer, ah, não, mas eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu estou triste, eu estou com raiva. Tudo isso são diferentes formas de dizer que você está com medo. E aí, quando eu estava na Oceanic, em julho, eu comprei este livro, né? Que é Face to Face with Fear, Transforming Fear into Love. Do Krishnananda Trobe e da Amana Trobe. E esse livro, a gente vai passar a estudar esse livro lá nas Masterclass, né? Então, todos os meses na Masterclass a gente vai pegar um trecho desse livro e vamos de uma forma contínua, porque o objetivo desse livro é justamente esse, né? Você ficar cara a cara com o seu medo para aprender a transformar esse medo em amor, ou seja, né? Que é o que o O Curso em Milagres chama de milagre. Então, quando você é capaz de transformar, de permitir que o que era amor e se transformou em medo, volte a ser amor, porque no princípio tudo era amor, o amor é essa grande expansão que dá origem à vida, né? A gente nasce num estado de amorosidade, de pertencimento e a gente vai perdendo isso durante a vida. Então, quando você consegue voltar para esse lugar de amorosidade, de aceitação, de compaixão, de pertencimento, de entrega, o milagre acontece. E uma coisa que eu queria compartilhar e que eu já li e que eu achei muito interessante, uma ideia muito interessante, é justamente isso, né? Eles colocam os processos humanos como se fossem três círculos, né? Um dentro do outro, como se fosse um ovo, né? Então, tem a gema do ovo, tem a clara do ovo e tem a casca do ovo. E eles dizem que quando a gente nasce, cada uma dessas camadas vai sendo formada. Quando a gente nasce, a gente está lá na gema do ovo, né? Então, a gente está num núcleo, a gente está no miolo do nosso ser, é a nossa essência, que é esse estado de amorosidade, de entrega, de confiança, né? De uma inocência muito grande, né? Quando a gente é criança, a gente não se sente separado do mundo à nossa volta, a gente se sente pertencente a este muolo. A gente sente que a gente pode confiar nas pessoas. Você não vê uma criança, por exemplo, de braço cruzado, né? Você não vê uma criança, talvez por brincadeira, ela finja, ela minta sobre o que ela está sentindo, mas a criança, ela está num estado de auto-permissão muito grande. Então, se ela tem vontade de chorar, ela chora. Se ela tem vontade de se jogar no chão, ela se joga. Se ela tem vontade de gritar, ela grita. Ela não está preocupada com a opinião dos outros a respeito dela. E aí, quando esse processo começa a... Quando a criança começa a crescer um pouco mais, ela vai aprendendo de que essa espontaneidade, essa autenticidade nem sempre é bem-vinda. Então, por mais amorosa que seja a repressão que a gente coloca para os nossos filhos, né? E eu sou mãe e sei o quanto é desafiador fazer isso sem esbarrar na coerção, ou no abuso, ou numa agressividade, né? Por mais amorosa que seja a nossa intenção de fazer essa repressão, se a repressão é precisa, ela é necessária, porque a criança pode até se colocar em risco. Então, essa sensação de, ah, eu posso confiar em todo mundo. Aí chega lá um cara com um pirulito, manda a criança entrar no carro, a criança entra. Então, a gente precisa ir colocando certos limites. Só que a criança, dessa inocência onde ela vive, e desse estado de extrema vulnerabilidade que ela é, né? A criança, ela se expõe, ela não tem medo. Ela vai sentindo que ela precisa ser diferente do que ela é para as outras pessoas, né? Ela precisa ocupar um outro espaço, ela precisa se camuflar de alguma... Ela precisa, assim, nesse estado inicial, na gema do ovo, no nosso centro, no nosso miolo, a gente não tem nenhuma camada de proteção, porque a gente nunca passou por uma situação que exigisse que a gente se protegesse. E quando a gente começa a passar por situações em que a gente vai sendo reprimido, em que a gente vai sendo, muitas vezes, agredido, e não pelas pessoas que mais nos amam, mas muitas vezes por um coleguinha da escola, a gente vai criando essa segunda camada, que é como se fosse a clara do ovo, que se chama vulnerabilidade ferida. E a gente vai se distanciando desse amor e a gente vai, num primeiro momento, quando a gente olha para essa camada, é como se a gente tivesse só o choque, né? O trauma e a vergonha. Mas quando a gente aprofunda um pouco esses processos, a gente chega em sentimentos como raiva, tristeza, solidão, abandono, rejeição, falta de senso de quem eu sou, né? Quem sou eu? Eu não sei direito quem eu sou. Essa sensação de que eu não estou sendo quem eu vim para ser, né? Isso tudo está na segunda camada. E aí, com o tempo, a gente vai se distanciando desse núcleo de amor, dessa gema de ovo, constrói essa clara e depois, por fim, a gente constrói a terceira camada, que é a camada da proteção, que é uma máscara, é uma autoimagem que a gente constrói ao nosso próprio respeito. Baseado nessa ferida da vulnerabilidade, a gente constrói um personagem e a gente passa a se relacionar com as outras pessoas deste personagem. Então, a gente pode construir o personagem, por exemplo, do salvador da pátria, do legalzão, daquele que está sempre fazendo piada, ou então daquele que está sempre se sentindo vítima das circunstâncias, ou então daquele que é sempre culpado por alguma coisa, ou então a pessoa extremamente poderosa, ou então a pessoa extremamente espiritualizada, ou então a sexy, né? O conquistador, ou até mesmo, às vezes, uma profissão, né? Como ontem, durante a aula, uma das despertas falou, poxa, a minha dificuldade em abraçar a minha transformação é porque depois de tudo que eu passei, como assim eu vou largar a minha carreira de advogada? Então, assim, né? Ela é advogada, essa é a máscara dela, essa é a proteção. E a gente passa a se relacionar com as outras pessoas a partir dessa camada de proteção. E, na verdade, a gente, toda vez que a gente esbarra na dor, a gente vai pra proteção. Então, todos os conflitos que a gente tem com outras pessoas, os conflitos, eles são duas camadas de proteção se chocando, né? A gente se relaciona com as outras pessoas através dessa proteção, através dessa máscara. E quando a gente tira a máscara, quando a gente se vulnerabiliza, a gente vem pra segunda camada, que é justamente o sentimento de medo, de fracasso, de rejeição, de tristeza, de solidão, de rancor, de arrependimento. Todas essas emoções que vieram nessa primeira camada da vulnerabilidade ferida. E porque é muito ruim a gente sentir essas coisas, a nossa tendência é voltar pra camada de proteção. É voltar pra essa pessoa que tá sempre se preocupando com os outros, ou então pra pessoa espiritualizada, ou então pra pessoa que... A gente mal esbarra nas emoções que nos deixam desconfortáveis e a gente já volta pra essa camada da proteção. E o insight que eu tive é que, muitas vezes, quando a gente começa um processo de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade aplicada à vida cotidiana, a gente faz isso porque a gente quer se sentir bem. A gente faz isso porque a gente quer se sentir em paz. A gente faz isso porque a gente quer sentir uma tranquilidade dentro da gente que a gente não tá sentindo. E quando a gente começa a aprofundar esse processo, muitas vezes a gente começa a esbarrar nessas emoções negativas, nessas emoções que a gente não gosta de sentir, achando que, nossa, meu, eu tô regredindo. Quando, na verdade, você tá fazendo o caminho de volta pro seu ser. Você tá indo da casca, você não tem como ir da casca do ovo pra gema sem passar pela clara. E que, por isso, essas emoções, a raiva, a tristeza, são portais por onde você vai passando. São praticamente ritos de passagem, são marcos desse processo de caminhar em direção ao seu próprio ser. E que o caminho, na verdade, é você simplesmente se mostrar aberto e receptivo pra qualquer emoção que venha a sentir. É não fugir dessa emoção, é não buscar uma rota de fuga, é não reagir, é não voltar pra proteção. Porque a nossa tendência é essa. É a gente suportar, encarar as nossas emoções como energia, perceber como que essa energia repercute, principalmente dentro do nosso corpo, e simplesmente esperar que passe. Porque ninguém fica sentindo dor pra sempre, a menos que a gente resista a essa dor, porque aí ela sempre volta. Mas nesse processo de volta pra casa, de volta pro nosso centro, a gente é um passo fundamental a gente criar uma postura de testemunhar o nosso próprio processo, de observar o nosso próprio processo de um ponto de vista um pouco mais desidentificado. E, de fato, essa é a única possibilidade que a gente tem de voltar pra aquele estado de inocência, de receptividade, de entrega, de confiança, de amorosidade, de compaixão que a gente tinha. Só que dessa vez, não de uma forma ingênua, que se aparecer alguém falando, olha, você quer só esse pirulito, entra aqui dentro do carro e a criança entra e some, né? Mas com consciência, né? Então, eu não sou aberto, vulnerável e compassivo com o mundo porque eu não tenho uma outra alternativa, porque eu não sei ser diferente. Não, é porque eu escolho ser assim. E eu volto pra esse miolo com consciência. Era esse o insight que eu tinha pra compartilhar com vocês. Certamente terei outros ao longo da leitura desse livro. Se você é assinante do Portal Despertar, vai lá assistir a reprise da Masterclass de ontem, porque eu tenho certeza de que vai trazer... Vão cair muitas fichas aí pra você. Se você não é assinante do Portal Despertar, fica o meu convite pra você entrar na nossa página e conhecer um pouco mais do portal, deixar o seu e-mail pra ficar sabendo de todas as novidades assim que a gente tiver novidades sobre o portal. A gente tá de portas fechadas no momento, mas a gente tem alguns momentos de vendas durante o ano. e se você se interessou pelo que eu disse sobre... Enfim, sobre a Oceanic, sobre... Porque essa é a vibe, né? Então até o marcador de página aqui é o Osho, né? Porque se você se interessa, se você acha que esse é um caminho pra você de autoconhecimento e se interessou pela ideia do livro, se interessou pelo que eu... Alguma coisa que eu falei no Oceanic, fica também o convite aqui embaixo. Na descrição desse vídeo vai ter um link pro Oceanic Festival que acontece entre 23 de setembro e 8 de outubro. Eu vou estar lá de 2 a 9 de outubro, então eu fico muito feliz, né? Não vou estar trabalhando, não vou estar dando curso, vou estar lá na vibe, participando com a galera, curtindo. Fica o meu convite pra quem tiver esse desejo no coração de participar também. O Oceanic Festival é realmente um dos maiores festivais de desenvolvimento pessoal e expansão da consciência da América Latina. E eu vou ficar muito feliz de encontrar com muitos de vocês lá. Gratidão pela atenção, um grande beijo e a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau!